Após receber um empurrão durante o treino aberto e responder com provocações nas redes sociais, Luiz Otávio Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita, conquistou a vitória sobre Thomas Costa por decisão unânime em uma das lutas principais do Fight Music Show, realizado nesta noite na Arena Vibra São Paulo. O confronto de boxe entre os dois foi o segundo destaque do card principal. Ao longo dos seis rounds, o filho de Otávio demonstrou domínio na luta, utilizando hábilmente a distância para desferir golpes precisos no rosto de Thomas Costa. No final, a decisão unânime dos juízes confirmou Luiz Otávio como o vencedor. Se inscreva no canal e ative o sininho, e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos. Tchau! Tchau!